Ainda na região nordeste, na cidade de Jequitionha, uma arma de fogo que poderia fazer um estrago daqueles foi apreendida pela polícia militar. Segundo os militares, é uma submetralhadora caseira calibre 9mm. Os PMs realizavam uma ação contra o crime de tráfico de drogas no bairro São Miguel, onde receberam uma denúncia de que dois homens estavam em atitudes suspeitas em uma casa. Ao ver os militares, um deles tentou fugir, mas foi alcançado, acabou alcançado, foi preso. Com ele, os policiais apreenderam 25 pedras de craque. As denúncias relatavam ainda outros locais onde esse suspeito escondia materiais ilícitos. Foi aí então que foi encontrada e apreendida a submetralhadora, além de 54 munições calibre 9mm. A PM ainda encontrou outras 40 munições calibre .38, balança, pinos vazios para embalar pasta base de cocaína. O outro homem também foi preso. Eles têm 22 e 27 anos. Junto com os materiais, os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O outro homem também foi preso. O outro homem também foi preso. O outro homem também foi preso. Obrigado.